vamos lá galera, vamos bater um papo importante, se você usa o instagram como ferramenta de negócios, se você usa o instagram como ferramenta para vender, vamos bater um papo agora importante deixa eu só fechar aqui e vamos lá, seguinte, eu falei em outubro de 2018, eu fiz uma live falando o seguinte, gente o instagram vai mudar, o instagram vai mudar, o orgânico vai mudar, muita coisa vai mudar, aproveita enquanto é tempo para usar o instagram porque lá vai mudar e depois vai ser tarde demais, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveitou, eu falei isso em outubro de 2018, fiz uma live, se você procurar no meu canal, tem uma live lá onde eu falo exatamente as razões pelas quais o youtube ia mudar, o youtube né, o facebook, meu deus, o instagram ia mudar e etc, etc, e chegou, para quem viu minha última postagem no instagram, eu mostrei o gráfico assim ó, caindo assim ó, drasticamente, o engajamento orgânico começa a cair e lá na pesquisa que mostra isso, mostra mais de milhões de contas de marcas sendo analisadas, contas de influenciadores sendo analisados, enfim, várias e várias contas comprovando o que já era esperado, todo mundo sabia que isso ia acontecer, todo mundo esperava que isso ia acontecer, mas é aquela coisa, ah não, depois vai acontecer, depois vai acontecer, o fato é que aconteceu, o engajamento orgânico do instagram caiu, o alcance orgânico do orgânico caiu, e vai continuar caindo, você vai ver daqui um ano, como que vai estar o engajamento orgânico, vai estar ó, ainda mais lá embaixo, mas eu falei ontem que é o seguinte, essa é a melhor coisa que poderia acontecer para nós, que usamos as mídias sociais como ferramenta de vendas, essa é a melhor coisa, para quem é influenciador e tudo mais, etc, vai ser um problema aí, um pouco maior para ser trabalhado, mas, opa, deixa eu pegar aqui, deixa eu parar aqui que eu vou vir e dar uma olhada no correio, e a gente vai continuar esse papo, mas vamos lá, por que que vai ser, ou já é, uma grande oportunidade para quem vende usando o instagram? E você vai entender isso na prática, deixa eu ver aqui o que chegou, a gente continua, a gente continua, essa é a conversa, deixa eu, opa, deixa eu virar aqui, só para deixar na curiosidade, número 1, quando chega aqui, opa, vamos lá, continuando, por que que isso é tão importante? E eu quero que você preste muita atenção agora, por que que se, hoje, essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido? Quando o orgânico está muito forte, sabe quem é que mais publica hoje? Hoje, nós temos aí cerca de 90 milhões de publicações por dia no instagram, a maioria dessas publicações, muitas dessas publicações, hoje, principalmente vamos colocar o contexto do Brasil também, envolve publicações de memes, piadas, vídeos engraçados, notícias, fofocas, coisas de tretas e tudo mais, tem um monte de páginas que basicamente o conteúdo delas é sobre isso, por isso que às vezes você vai no explore da vida, você vê que tem um monte de coisa nesse sentido, ou seja, quando você está aqui no instagram, concorrendo à atenção das pessoas para falar do teu produto, para falar da tua solução, e para engajar, obviamente, com as pessoas, para falar da oportunidade que você tem para ajudar as pessoas, tudo isso, você está disputando com todo esse tipo de conteúdo, então a pessoa está aqui com você, deixa eu continuar dando uma voltinha, depois eu volto aqui para pegar, porque chegou um pacote, então não é só carta, mas eu volto já já, o ponto é que você está disputando com todas essas pessoas, você está disputando com a pessoa abriu o instagram e aí aparece lá para ela um vídeo, uma outra coisa e tudo mais, de páginas, etc, muita gente usa aquela opçãozinha de dar uma explorada, e muito do que é promovido ali são coisas que estão sendo engajadas, são coisas que estão chegando nessas páginas, tudo isso, e o que eu quero que você entenda é que assim, quando o, aconteceu isso no facebook, quando começa a cair o orgânico, desestimula esse tipo de conteúdo, desestimula esse tipo de página, desestimula esse tipo de interação, ou seja, isso vai começar a desestimular que as pessoas produzam conteúdo de um modo geral, coisas de entretenimento, coisas de fofoca, etc, e isso deixa mais oportunidades para que você possa ter uma visibilidade de mais qualidade, e outro fator importante, o instagram passa agora a valorizar, dentro desse contexto, o engajamento que eu chamo de engajamento invisível também, não só o engajamento do like e do comentário, mas muito do que acontece via inbox, quando você consegue fazer uma estratégia que as pessoas conversam com você em inbox, que existe uma interação em inbox e tudo mais, a tua publicação ela tende a aparecer mais para aquelas pessoas, por isso que eu forço tanto a mensagem inbox, porque isso gera, número um, eu consigo criar um público customizado, uma audiência que eu posso chegar para o instagram e falar o seguinte, eu posso fazer um anúncio no facebook falando assim, eu quero conversar com as pessoas que interagiram comigo no meu perfil no instagram, na minha conta no instagram nos últimos dias, e eu consigo fazer anúncio para essas pessoas que interagiram comigo, mas o segundo ponto é que eu posso conversar com as pessoas que me acompanham de modo geral, mesmo que a minha audiência, o meu engajamento caia, a minha distribuição orgânica caia, mas eu consigo falar com aquelas pessoas mais vezes, então assim, você vai ver que mesmo nos seus stories, mesmo na tua publicação, você vai ter um público que ele é fiel a você, é um público que ele curte as suas coisas, que ele acompanha você, que ele está ali com você, e é claro que quando cai o orgânico, te tira o potencial de falar com novas pessoas, mas para falar com novas pessoas, você vai usar o tráfego pago, você vai usar o tráfego pago, eu vou mostrar na próxima segunda-feira, um exemplo de anúncio que eu tenho, que por dia gera centenas de leads, milhares de visualizações, e abre a minha audiência para um público novo, e com esse anúncio que é pago, eu atraio novos seguidores, e essas pessoas começam a engajar comigo, e elas são impactadas pelas minhas publicações, ou seja, esse vídeo que eu estou fazendo, vai para o instagram também, mas vai para o youtube, mas as postagens que eu faço, ontem eu fiz uma postagem que deu 70 likes, mas eu não me importo com like, uma mesma postagem como essa, há um mês antes da queda, ela poderia chegar nos 300, nos 300 e pouco, mas uma postagem com 78 likes mais ou menos, gerou mais de 40 mensagens em box, e dessas 40 mensagens em box, foram cerca de 18, 19 vendas mais ou menos, então eu não me importo com o like que dão lá, nem com o comentário que dá, o que importa é o que aquela mensagem gera, e eu quero que você preste atenção em uma coisa muito importante que deve acontecer com você, quantas vezes, quantas vezes você vê uma publicação, você lê a publicação, você comenta com a pessoa que está ao seu lado sobre aquela publicação, mas você nem curte e você nem comenta, a maioria das pessoas hoje, elas usam as mídias sociais como ela é, um feed de notícias, elas olham aquilo, mas elas não interagem com aquilo, mas elas estão vendo, e a oportunidade que tem para você agora, e você pensar o seguinte, você consegue, você tem que se concentrar em ser visto e impactar as pessoas, e gerar uma resposta das pessoas, uma resposta maior do que simplesmente um like ou um comentário, então quando você aprender, para mim, você não precisa curtir esse vídeo, nem comentar esse vídeo, o que importa é o que vai acontecer em box, ontem eu fiz um vídeo que tem pouco mais de mil visualizações, eu fiz um vídeo, e eu não peço engajamento, não peço comentário, não peço nada, mas aquele vídeo gerou mensagens em box, e esse vídeo está gerando vendas até agora, e o que eu quero dizer para você é o seguinte, para de se importar com o comentário, com a curtida, elas vão acontecer naturalmente, quando as pessoas sentirem o desejo de engajar, de conversar com você, você pode deixar o comentário aqui, eu vou conversar com você, ótimo, a gente vai interagir, mas o ponto chave que eu quero que você preste atenção é que, o que eu estou te explicando agora, é para te levar para um próximo passo, se você parou para me ouvir, para conversar comigo, eu quero te levar para um próximo passo, e esse próximo passo é você saber mais sobre esse assunto, então vocês precisam entender que a queda no engajamento orgânico do Instagram, é a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque vai desestimular esse monte de conteúdo que a gente concorre, versus você ter a oportunidade de falar com as pessoas, de uma maneira muito mais precisa, e você para de ficar tentando, porque às vezes tem postagens que ela te engana, que você fala, nossa essa postagem aqui é muito boa, gerou muito engajamento, você não quer engajamento, você quer vendas, você quer impacto, você quer negociação, e às vezes o engajamento te atrapalha, porque uma postagem que gera engajamento não é necessariamente uma postagem que vai gerar resultados em vendas para a tua empresa, e eu não estou falando que engajamento seja ruim, eu estou falando que engajamento não é tudo, um comentário que a pessoa apresenta, uma mensagem que a pessoa apresenta, quantas vezes você viu uma postagem, e você não comentou, e você foi lá e comprou, quantas vezes você assistiu uma live, você não fez nenhuma pergunta, você não fez nenhum comentário, mas quando terminou a live você comprou, quantas vezes você assistiu um entrenamento, ou participou às vezes de uma série de vídeos, você não deixou nenhum comentário, você não curtiu, você não fez nada, mas você foi lá e comprou, assim como tem muitas pessoas que engajam, comentam, perguntam e não compram, tem pessoas que não precisam perguntar, elas só querem comprar, elas só querem conversar com você, então o teu papel hoje é você aparecer na internet, é você impactar as pessoas, e você ter um próximo passo para elas darem, e quando o Instagram agora cair, muita gente vai desistir, e isso vai ser ainda melhor, porque você vai ter uma concorrência ainda menor, você vai ter pessoas que vão falar nossa, agora eu preciso construir um conteúdo de muito mais qualidade, quando na verdade eles estão pensando, como é que eu posso fazer com que as pessoas continuem curtindo continuem engajando? Eu acompanhei uma empresa, que a dona da empresa era uma especialista, e ela fala sobre, enfim, ela trabalha com temas mais técnicos de desenvolvimento pessoal, e quando ela postava algo sobre desenvolvimento pessoal, as pessoas elas engajavam de uma quantidade bem menor de quando ela postava coisas da vida pessoal dela, e ela falou o seguinte, as pessoas gostam de ver minha vida pessoal, as pessoas engajam, mas eu falo tudo bem, mas isso não necessariamente é o que você vende, não tem necessariamente relação com o teu produto, é claro que é importante mostrar que existe uma pessoa, mostrar um pouco dos seus bastidores, mas isso não pode se tornar o conteúdo principal do teu Instagram, o conteúdo principal das suas mídias sociais, só que era difícil, porque naquele contexto, quando ela postava alguma coisa da família dela, dava 20 mil, 30 mil likes, e quando ela postava alguma coisa profissional, dava mil likes, e ela ficava, poxa, mas o engajamento cai, eu falei assim, você tem que pensar no engajamento invisível, e eu comecei a recomendar algumas publicações, sei lá, que ela tinha que fazer, para mandar mensagem inbox, para gerar um processo de vendas, e aí caiu de mil, duas mil, para quinhentas, quatrocentos, ela falou assim, meu Deus Nathanael, os likes estão caindo, eu falei, mas o que está acontecendo em inbox? Ela, deixa eu ver com a minha equipe, Nathanael, está vendendo, está vendendo Nathanael, você tinha razão, então assim, o mais importante é, está tudo certo você engajar, está tudo certo você criar coisas para se comunicar com as pessoas, eu faço isso também, mas não esqueça que a tua atividade primária aqui, se você é um empreendedor, se você é um dono de negócio, se você quer usar as mídias sociais como uma ferramenta de negócios, é que você tem que se preocupar sempre, sempre, que você está aqui, para comunicar com a tua audiência, e você dá a oportunidade que ela possa avançar, ela dá os próximos passos, tá bom? Então assim, o engajamento vai cair, os teus likes vão diminuir, mas isso é ótimo, porque você não quer o like das pessoas, você quer mostrar para aquela pessoa que existe uma oportunidade, você quer chamar aquela pessoa para conversar, então isso vai desestimular muitas pessoas que vão parar de produzir conteúdo, isso vai diminuir o volume de conteúdo no Instagram, vai deixar um ambiente muito mais limpo, para que você possa conseguir conversar com o teu público com muito mais atenção, então agora que o engajamento orgânico do Instagram está caindo, agora que eu vou usar muito mais, porque agora que as pessoas vão desistir de usar, agora que as pessoas vão reduzir o conteúdo delas, e agora eu vou chegar aqui falando mais, conversando mais, porque agora é o momento propício, você tem que ir na contramão, quando está todo mundo fazendo alguma coisa, você fala, deixa para lá, está muita gente fazendo, não vou fazer isso agora, quando o pessoal começa a desistir, aí que você chega junto, muitas pessoas, eu estou aqui batendo papo com você, eu estou com 12 minutos esse vídeo, estou aqui te orientando, ah Nathanael, esse é o conteúdo que vai dar mais engajamento? Não me importa, se tiver uma pessoa que assiste esse vídeo e ao final ela fala, Nathanael, eu assisti o vídeo todo, e eu concordo com você, eu quero saber essa informação, já valeu a pena, é melhor do que eu gravar um vídeo de um minuto, que as pessoas batam palma e não dê nenhum resultado para a minha empresa e não aconteça nada, você tem que ter essa mentalidade voltada para o resultado, beleza? Então é o seguinte, eu vou fazer uma live aprofundando nesse assunto, eu vou fazer uma live aprofundando sobre como que você pode tirar o máximo proveito dessa queda do engajamento orgânico do Instagram, como é que você pode utilizar o Instagram para vender todos os dias, em outras palavras, como que você pode lucrar com o Instagram ainda em 2019, vai ser uma live, preço super acessível, R$47, você vai mandar mensagem em box, você vai Nathanael, assisti a live, e eu quero participar da sua outra live falando sobre como lucrar com o Instagram ainda em 2019, beleza galera? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tchau tchau, fui, deixa eu voltar agora para a minha carta, valeu!